Mãe, boa segunda-feira a todos, olha o que chegou pra gente aqui, ó CBR 1000 Firebride Vamos fazer o que, ela tá com um probleminha aqui, parece que é gestão eletrônica Vamos fazer, passar o scanner pra identificar esse defeito E vamos ver o que que tá acontecendo com essa bichinha aqui, ó Essa motinha deu um rolezinho ontem dos ligeiros e apresentou falhas Então daqui a pouco ela tá na Rambo pra gente ver o que que é Chegou ali a crosser da nossa amiga aí Também revisão geral, vamos iniciar uma revisão geral bacana nessa motoca Pra matinha trabalhar nos conformes Bom dia aí, sucesso pra todos aí Lembra da motoca das rádio 750 que o filho tava adesivando? Então adesivei, desmontamos todas as caranas agora pra poder invernizar, né Porque a gente tem que adesivar com a moto montada Já encaminhamos pra setor de pinturas, né, pra invernizar agora Agora a gente iniciou aqui uma revisão geral Corpo de direção, velas, filtros de ar Vamos fazer as suspensões dela, que tá vazando, ó Tá vazando as duas suspensões Casa de direção, tá com um pequeno calo na direção Né, devido ao uso mesmo Fluido de radiador, fluido de freio, óleo, velas As belinhas delas estão aqui, ó Meio queimadinhas já São erídeos, foram trocadas, mas pelo tempo já vai ter que substituí-las Filtro de ar já é esportivo, é lavável Vamos só lavar ele É... hidratar ele E vamos que vamos